E o Skibdy ficou maluco, ele está atrás de mim aqui e louco pra me pegar. Será que eu vou conseguir escapar dessa prisão maluca do Skibdy? Vamos conferir isto agora. E eu já estou aqui nesse fuja da prisão do Barry, pessoal. E ele se transformou num Skibdy Toilet. Olha só ele lá, ó. A gente vai ter que escapar dele, tá muito legal esse jogo aqui. Vamos estar vendo aqui esses itens aqui, ó. Deixa eu colocar aqui em primeira pessoa. Olha só, a gente pode estar coletando, né? Não, tem que pagar 299 Robux. Vamos ver quanto que está esse jetpack aqui. Bora lá ver. Eita, 499. E olha só, pessoal. O Pedro Sonic está aqui participando comigo deste vídeo. Quem quiser estar participando, é só fazer que nem ele. Quando estiver online, vocês podem estar entrando aí e a gente jogar junto. Vamos dar que está dando uma olhada aqui, pessoal. Olha só que interessante. Sou eu ali, ó. Acho que a gente pode estar se transformando, né? Ou não? Deixa eu ver aqui. É, como que eu já estou aqui, né? Olha. Ah, mas no caso aqui, ó. Você tem que comprar essa mãozinha fantasma aqui, ó. 390 Robux. E olha só eu aqui também, ó. Que é o modo Deus, né? Muito irado ficou, ó. E a outra aqui, ó. Aquele skate... Plutuante, né? Muito 10, né? Esses poderes. Bora lá, Pedro Sonic. Um salve aí para você, beleza? E valeu por participar aqui do vídeo. Bora lá escapar dessa prisão. Porque está insana. E eu nem joguei ela, hein? Não conheço. Então é tudo novo aqui para mim. Boa. Olha só. Nossa, olha aqui a skin do Sonic. Vamos ver aqui quanto que está, né? 199 Robux. Muito 10. Bora lá. Olha só. Tem umas privadas aqui, ó. Do Skibid. Olha, gostei, hein? Muito 10, hein? Bora lá. Vamos acionar aqui. Nossa, ele está muito diferente esse mapa aqui. Olha lá. A gente já acionou aqui, ó. Opa. Toma cuidado aí, hein? Vindo cair lá embaixo. Espera aí, o Pedro Sonic. Estou chegando. Opa. Nossa, que diferente. Olha só. Vamos ver quanto que está. É o T-Man, né? Muito 10. Vamos ver o valor dele aqui. 400 Robux, pessoal. É. Bora lá. Aqui tem um jetpack. Também, ó. 499 Robux. Bora lá. O Pedro Sonic já está na minha frente. Bora lá, Pedro Sonic. Vamos aqui fugir dessa prisão maluca. Porque essa aqui está muito diferente, hein? Olha lá o Skibid, pessoal. Nossa, a gente vai ter que passar por ele aqui, ó. Temos que escapar dele aqui, pessoal. Olha só. Ai, deixa eu ver se tem algum botão aqui para me acionar. Nossa, aqui tem a bomba. Nossa, será que se eu acionar a bomba, será que eu consigo derrotar o Skibid? Bora lá. Corre, corre, corre. E olha só o Grimacy. O Grimacy também está preso. Nossa. E tem um TV-Man ali. Não, não é o TV-Man. Deixa eu ver. Não. Olha, ele é todo misturado, ó. É o Spide TV. P de TV. Será que eu consigo destruir ele, pessoal? Vamos lá ver. Vou acionar aqui essa dinamite. Cadê você? Vem aqui. Vem aqui, Skibid. Vamos ver se a gente consegue. Nossa, como ele é rápido. Nossa, eu vou tentar acionar aqui essa dinamite aqui para ver se ela explode. Ai. Nossa, eu peguei a dinamite. E agora? Ah, ele me pegou. Nossa. Vocês viram a jumpscare do Skibid? Ele conseguiu me pegar. Só que eu peguei aqui uma dinamite, mas acho que não dá para fazer nada com ela. Ai, bora lá, bora lá. Vou fugir daqui, sabe? Eu tentei, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ixi, não dá para atirar ela. Não dá para atirar. Mas está bom, né? Consegui pegar pelo menos ela, né? Bora lá. Bora, Pedro Sonic. Pedro Sonic estava me esperando aqui, ó. Estava testando lá, Pedro Sonic. Para ver se eu consegui explodir aqui. O Skibid Tollet. Eita. Nossa, esse mapa está muito legal. Divertido. E diferente também, vocês podem estar assistindo aí, pessoal. Deixa eu abrir aqui. Eita. Pedro Sonic já está ali, ó. Olha aqui, ó. Aqui é o Man. Vamos ver quanto que ele está custando aqui. 199 Robux. Bora lá. Deixa eu acompanhar aqui o Pedro Sonic. Que a gente tem que escapar daqui o mais rápido possível. Bora lá, bora lá. Aí, boa. Olha só. Eu nem tinha visto ali. Mas ali tem uns energéticos ali, ó. Muito bom. Bora lá, boa. Esse mapa aqui está insano. Gostei, hein? Vou deixar o link aí, abaixo, para você estar jogando também. E deixa aí nos comentários aí, pessoal. Se vocês quiserem jogar comigo aí, deixa seu nick, seu nome e a cidade também, pessoal. Beleza? Bora lá. Ah, olha aqui, ó. Eu tenho essa skin aqui, ó. Smurfcat. Muito legal. Gostei. Nossa, olha que diferente. A gente tem que entrar dentro dessa privada aqui. Bora lá, Pedro Sonic. Olha, está muito irado isso aqui, hein? Nossa, eu gostei deste mapa. Muito bom. Nossa, tem que ser rápido antes que a minha esfera me pegue. Quase. Foi por pouco, hein? Quase fui pego. Pedro Sonic é rápido, hein? Aí, boa. Gostaram da minha skin, pessoal? Olha só. Coloquei um fantasminha aqui, ó. Aqui está a minha cestinha aqui, ó. De doce, ó. Que é uma abóbora. Muito legal ficou. Bora lá. Bora lá. Quem será que está aqui de guarda aqui, né? Olha aqui, ó. Uns itens aqui. Eita, olha só. Ele está de Spider, ó. Ele está de aranha. Eita, ele já me viu. Nossa. Muito dez skins que ficou dele aqui, hein? Boa. Consegui acionar aqui. Nossa, que dez. Ai, socorro. Quase que ele me pega. Meu Deus do céu. Ai. Aí, boa. Consegui escapar dele. Ah, não. Mentira. Por essa eu não esperava. Eita, ele já me viu. Agora eu tenho que tomar cuidado aqui com essas esferas que estão descendo aqui, ó. Deixa eu tomar cuidado. Vou até afastar a câmera aqui, ó. Cadê? Bora, 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 bora. Tem que vir para cá, ó. Nossa, e está no modo difícil, é? Veio do nada. Nem eu entendi agora. Bora lá. Será que vai aparecer mais esferas aqui? Deixa eu ir para o canto aqui, ó. Nossa, mas ela apareceu do nada. Eu não entendi. Ai, quase que eu caí, hein? Bora lá, Pedro Sonic. Como que aquela esfera desceu ali? Essa foi boa, hein? Bora lá. Porque o Sonic está rapidão, hein? Está igual o Sonic. Deixa eu acionar aqui que não foi. Agora foi. Muito 10 esse jogo está, hein? Bora lá, bora lá. Vamos tomar aquele energético, né, pessoal? Para a gente poder ir lá rapidão. Olha aqui o Skibid aqui, ó. Olha só. Aqui está o Pedro também, ó. O inscrito do canal aqui, ó. Pedro. Parece que ele está com o Grimace. Bora lá, bora lá. Deixa eu pegar aqui. Bora pegar aqui o energético. Opa! Boa! Olha lá. Boa. Está muito legal, ó. Esse gráfico aqui, ó. Cada mapa que a gente joga aqui do Barry é todo diferente e todo divertido. Muito legal. Eu gostei muito. Vocês aí, deixem aí os seus comentários aí que eu estarei respondendo a todos, beleza? Eita! Soltei aquele arroto. Eita! O Pedro Sonic soltou o arroto que chega a cair. Nossa! Vou esperar ele aqui. Pronto. O Pedro Sonic voltou. Ele arrotou que chega a cair lá embaixo. Bora lá. Muito legal, ó. Bora lá, Pedro Sonic. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Olha, está mó rapidão, hein? Aí, boa. Opa! Nossa, peguei a escada aqui, ó. Chegou, escapou. Aí, beleza. Bora lá, Pedro Sonic. Olha só. Tem um ovo aqui, ó. Vou dar uma olhada. Será que é alguma coisa? Ah! Eu ganhei um emblema aqui dos... Smurf Cat. Muito legal. Que 10, né? Vou pegar aqui a escada de novo. Eu ganhei aqui... Smurf Cat. Uma que está acionando aqui. Aí, boa. Ai, não consegui. Pera aí, pera aí, pera aí. Aí, boa. Ah, até que fim. Bora lá. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Sempre pulando aqui, pessoal. Para vocês... Ir mais rápido, ó. Olha, vou pegar esse... Vou nesse ovo aqui para me pegar outro emblema. Vamos ver qual que vai ser. Olha! Peguei esse emblema aqui, ó. Só que eu não sei quem é, não. Muito legal. Tem esses ovos aqui, ó. Para a gente estar coletando. Aí, Pedro Sonic. Vê se você gosta aí, ó. Aqui está o Sonic aqui, ó. Aí! Muito 10, né? Bora lá. Vocês gostaram do Sonic? É, eu gostei. Muito bom. Bora lá, bora lá. Boa. Toma cuidado aqui para não cair, ó. Aí, beleza. Pedro Sonic está me esperando, ó. Bora lá, Pedro Sonic. Bom, vou acionar essa válvula aqui. Vamos lá. Bora lá. Acionar a primeira aqui. Pera aí, pera aí. Pronto. Primeira. Bora lá. Puxa, peguei essa TNT. Vamos lá acionar aqui a segunda. Boa. Aí, beleza. Segunda acionada. Bora lá. Bora lá, bora lá. Pedro Sonic caiu lá embaixo, ó. Vou esperar ele ali em cima. Vou acionar essa daqui. Eu vou esperar ele ali. Aí. Boa. Pronto. Já acionei a terceira válvula. Vamos esperar aqui o nosso amigo Pedro Sonic. Pessoal, se inscreva no canal dele aí, ó. Muito legal, beleza? Aí vocês podem estar assistindo aí os vídeos dele que são muito 10 também, beleza? Bora lá, Pedro Sonic. Bora lá. Bora. Bora lá. Agora a gente vai ter que chegar. Ah, tem aquele duto da ventilação, né? Agora. Bora. Boa. Olha, tá muito legal esse mapa aqui, hein? Desenvolvedor dele aqui tá de parabéns. Ficou muito legal, muito bonito. Aí. Ah, não. Essa aqui é a parte da... Da onde a gente tem que passar. A gente tem que pular aqui, ó. Nessas partes azul aqui, ó. Sempre nas pontas, pessoal. Aí. Boa. Ai. Só fui eu falar. Acabei. O Pedro Sonic também caiu. Sempre nas pontas, pessoal. Você vem aqui, ó. Boa. Que aí vocês não caem, ó. Boa. Boa. Vamos chegando. Boa. Quase. Boa. Mais uma. Aí. Boa. Uhul. Consegui. Será que o Pedro Sonic... Ixi. O Pedro Sonic caiu. Vamos estar esperando ele aqui, né? Bora lá. E lembrando, pessoal, que eu vou deixar o link pra vocês terem jogando este jogo aqui, que tá muito legal. Aí. Boa. Pedro Sonic já chegou. Bora lá. Bora lá, Pedro Sonic. Aqui é aquela parte aqui, pessoal, que eu falei aqui, ó. Tem um duto aqui. A gente tem que pular lá. Naquela tubulação de primeira. Nossa. Que bom. A skin do Pedro Sonic aqui também tá da hora. Muito legal. Bora lá, Pedro Sonic. Ah. Parte do chefão. Nossa. Esquibit de três cabeças. Eita. Ele tá atirando aqui essa geleia em mim. Boa. 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 Vamos pegar aqui a bazuca. Beleza. Nossa. Como ele é rápido. Como ele é rápido, gente. Tem que tomar cuidado aqui, que se não... Ainda bem que ele ficou enganchado ali, ó. Boa. Boa. Tchau, Skibit. Já foi. Uhul. Consegui vencer ele aqui. E agora vamos lá. Vamos ver se tem o boss, né? Será que tem o boss, pessoal? Bora lá. Bora lá. Uhul. Eita. Oh. Aí. Boa. Legal, ó. Deixa eu ver o que tem lá embaixo. Nada. Pensei que tinha alguma coisa lá. Bora lá. Tamo quase chegando. Pedro Sonic é bom, hein? Bora lá, Pedro Sonic. Ah. Parte do laser aqui, pessoal. Bora lá. Vou pelo canto aqui, ó. Aí. Boa. Pelo cantinho aqui. Vai, vai, vai. Aí. Boa. Aí você só dá só uma desviadinha, pessoal. Ó. Tá vendo? Fica tranquilo aqui, ó. Boa. E... Boa. Consegui. Ah. Será que Pedro Sonic conseguiu? Deixa eu ver. Aí. Tá vindo ali, ó. O laser tinha pegado ele, ó. Aí. Beleza, ó. Uhul. Bora lá, Pedro Sonic. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Ah. Aqui tem que pegar a prancha, pessoal. Vamos pegar a prancha. Pra gente poder estar chegando no boss, né? Aí. Boa. Peguei aqui. Bora lá. Nossa, caiu. Nossa, caiu. Faz parte, faz parte. Aí. Boa. Bora lá, bora lá. Vou devagar aqui, ó. Porque se não, acontece a mesma coisa. Cai lá embaixo, a gente tem que pegar outro. E aqui se cair já era, né? Aí. Boa. Bora, bora. Pera aí. Um cuidado aqui, ó. Se não, pá. Se cair lá embaixo, já era. Aí. Boa. Agora, pessoal, o boss. Vamos lá ver o boss. E já. Nossa, olha só. Eu esqueci o nome desse skid aqui, pessoal. É aquele que tem o som lá, ó. Aquele poderoso lá. Ai, ai, ai. Deixa o nome aí pra mim, pessoal. Pra mim, que eu leio aí nos comentários. Bora lá. Tô quase... Ai, cuidado. Nossa, ele ainda me acertou ainda. Boa. Consegui vencer. Uhul. Tchau. Agora a gente vai pegar aqui o nosso carro pra gente chegar lá no helicóptero. Bora lá, Pedro e Sonic. Eu vou dirigindo. Aí. Boa. Bora lá. Vamos chegar lá no helicóptero pra gente sair daqui dessa cadeia maluca. Onde tem um monte de boss. Olha lá. Boa. Tá nevando aqui, hein. Olha lá. O Natal tá chegando aí, pessoal. Falta pouco, hein. Bora lá. Eita, acho que acabou a gasolina. O carro deixou nós aqui. Ué, Pedro e Sonic morreram. Ué, não entendeu, não. Como que ele conseguiu fazer isso? Bora lá, bora lá. A gente tem que pegar aqui a escada. Olha lá. Tem uns... Eu ia falar que era aqueles bonecos de neve, né. Porque tem um nariz ali, dois olhinhos. Eu acho que vai ser, né. Bora lá. Bora lá. Tem que tomar cuidado aqui, pessoal. Por causa do quê? Se a gente pular muito aqui, ó. A gente acaba caindo lá. Tem que pular sempre nas pontinhas. Boa. Aí. Nossa, quase eu caio agora, hein. Boa. Bora lá, Pedro e Sonic. Estamos quase chegando. Vamos chegar aqui até o final e escapar daqui. Bora lá, Pedro. Bora lá pegar esse helicóptero. Muito legal. Uhul. Bora lá. Aê. Boa. Olha só. Está muito diferenciado aqui este mapa, hein. Muito 10. Ah, aqui é o Team Man, ó. Vamos ver. Vamos ver quanto que ele está custando. 199 Robux. Olha só o Sonic. Olha, que legal. Esse aqui é o Sonic Skid. Muito legal. Aqui tem o Man. Só o Man, né. Que é esse homenzinho aqui, ó. 199. Tem esse Skid aqui, ó. Que tem um gato. Deixa eu ver quanto que está. 199 também. E aqui, ó. O Smurf Cat. Nossa. Eu virei o Smurf Cat. Muito legal. Olha só. Vou ficar aqui de Smurf Cat agora. Olha. Tem um ovos aqui. Deixa eu ver. Olha só quem eu peguei. Aê. Beleza. Vamos ver aqui. Ah, acho que eu posso me transformar aqui, ó. Direto. Como eu já peguei essa skin. Vamos ver. Aê. Boa. Consegui pegar aqui, ó. Muito bem. O Team Man. Bora lá, ó. Ó. Muito 10, hein. Gostei. E esse é o final, pessoal. Que legal. Quem gostou aí, deixa aquele like e se inscreva no canal, pessoal. Para mais vídeos. E é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo. E assista esse vídeo aí que está muito legal. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.